Oi meninas, de volta com o Projeto Rapunzel, Projeto Pocahontas, Pocahontas ou Pocahontas, não sei, meu Deus, agora eu me enrolei, mas então, Projeto Cabelão, tá bom? Como eu falei pra vocês que eu iria estar compartilhando tudo que eu estivesse fazendo no meu cabelo, tanto pra crescimento quanto pra tratamento também, eu resolvi gravar essa receitinha que tá ajudando super a acelerar o crescimento dos meus cabelos, e vocês estão notando, gente, tem pessoas que tá comentando, dizendo que tá achando que meu cabelo tá crescendo bem rápido, e sim, até eu noto isso, tá? Então, eu adaptei essa receitinha pra ficar mais acessível, mais fácil pra vocês, tá? E gente, caprichem na massagem, tá? Do couro cabeludo, porque isso ajuda muito também. Vou deixar um link logo aqui abaixo desse vídeo, onde eu ensino aí truques de massagem capilares, pra ajudar aí a ativar a circulação, ajudar no crescimento, então, por favor, depois aí do finalzinho do vídeo, vai aqui na descrição, logo aqui abaixo desse vídeo, que vai ter um link muito legal também, e uma massagem aí pra estimular o crescimento dos cabelos, tá? E agora vamos lá com a receitinha que tá super fácil de fazer, e por favor, se vocês gostarem, não esqueça de deixar aquele like, amigo, tá? E se inscreva no canal se vocês não forem inscritos. Agora bora lá pra receitinha. E pra começar a nossa receitinha, eu vou preparar primeiro um chazinho, tá? De folhas de amora. Gente, é super fácil de encontrar, vocês encontram em casa de produtos naturais, e é muito baratinho, tá bom? Então aí tá uma xícara com aproximadamente 40 ml de água quente, tá? Até porque eu vou adicionar a erva, e vou esperar esfriar, pegar fusão, sabe? Então eu vou colocar uma colher de sopa bem cheia da folha de amora. Lembrando pra vocês que a folha de amora, gente, é altamente antioxidante, contém vitamina A, vitamina B, vitamina C, é ótima pra queda de cabelo e pra estimular o crescimento dos cabelos também. Gente, como eu falei pra vocês, a quantidade é uma colher de sopa bem cheia da erva pra 40 ml de água bem quente, tá? Eu coloquei um pouquinho mais da erva porque eu sou meio doida, sabe, gente? Então eu queria fazer um chá bem concentrado mesmo. Mas uma colher de sopa pra 40 ml de água quente é suficiente, tá? Aí agora eu vou adicionar uma colher de sopa do café. Pode utilizar qualquer café, tá? Gente, olha só, essa receita eu costumo fazer com guaraná em pó, porque ele tem 3 vezes mais concentração de cafeína do que o próprio café. Mas como eu queria postar pra vocês uma coisa que fosse mais acessível, que eu sei que todo mundo tem em casa, então eu resolvi fazer com o café que também funciona super, tá? E o café, gente, ele aumenta o crescimento do cabelo em 25%, né? Isso eu já falei pra vocês em outros vídeos. É ótimo, então é só misturar aí, fazer o chazinho e em seguida adicionar uma colher de sopa bem cheia de café e depois colocar um pratinho, uma tampinha, qualquer coisa, sabe? E deixar pegar fusão até esfriar pra poder você coar e passar no seu couro cabeludo fazendo massagem. E antes que me perguntem, pessoal, não tem problema nenhum em mexer com a colher de metal, tá bom? A misturinha aí tá pronta, ficou um chá super consistente junto com o café, tá vendo? A erva ficou bem concentrada também. Aí agora eu coloquei um pratinho, né? E esperei esfriar. Depois que esfriou, eu peguei um outro potinho, eu coloquei um lencinho pra poder coar. É melhor do que passar na peneira, porque senão fica pedacinho de café ou de erva também pode passar pela peneira. E aí fica aquela coisa pra poder aplicar na rede do cabelo, né? Então eu prefiro coar com um paninho. E, gente, fica aquele liquidozinho escurinho, como eu falei pra vocês, como eu mostrei no começo do vídeo, tá? E com certeza vocês vão me perguntar se o que sobrar pode estar sendo guardado pra estar usando outro dia, gente. Eu acho legal vocês prepararem uma quantidade pra vocês usarem toda no mesmo dia, sabe? Eu faço isso, até porque eu faço essa receitinha a cada 15 dias, porque eu intercalo com olhinhos, misturinha com babosa também. Então eu só faço a cada 15 dias. Tá vendo como fica lindo? Fica bem consistente? Aí eu tô passando pra um potinho com um borrifador, quase que não sai. Eu acho que ajuda super aí a estar aplicando aí na raiz do cabelo. E quem tiver um pouco de receio quanto ao café pra ressecar o cabelo e tal, gente, não vai ressecar. É aplicado só na raiz do cabelo. E como eu falei pra vocês, uma outra opção é estar usando o Guaraná em pó também, quem quiser, tá? Então aí eu aplico sempre na raiz do cabelo antes de lavar o cabelo, tá, pessoal? Com o cabelo sujo, cabelo seco mesmo, eu vou aplicando na raiz e depois eu promovo aquela massagem bem bacana. Como eu falei pra vocês no início do vídeo, eu vou estar deixando o link aqui abaixo desse vídeo, ensinando aí a como dar aquela massagem na raiz do cabelo pra estimular mesmo o crescimento. Então, gente, tudo vai beneficiar aí no crescimento do cabelo, tá? É isso, aí eu deixo por mais ou menos uma ou duas horas. Às vezes eu deixo até mais um pouquinho, tá bom? E depois eu lavo o cabelo normalmente com shampoo, condiciono, ou então passo uma máscara de hidratação. Geralmente eu faço esse tratamento antes de fazer hidratação no cabelo, algum tratamento, sabe? Eu gosto de unir os dois. É isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar mais informações pra vocês logo abaixo do vídeo, na descrição, como eu falei, tá? E, gente, se você gostou, volta a dizer, deixa um joinha aqui pra ajudar na divulgação do canal. E não esqueçam de se inscrever pra receber aí as próximas diquinhas de beleza aí, tá? Tanto pra crescimento de cabelo, quanto tratamento, tratamento pra pele também. Lembrando pra vocês que tem várias playlists de beleza no canal. Então, aproveita, mulher. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!